Para promover a coca-cola.fm criamos um anúncio, mas não qualquer anúncio. Escolhemos a revista mais relevante entre os teens, a Capricho, e adicionamos um pouco de física. Tudo o que as pessoas precisavam fazer era enrolar a revista, pegar o celular e ligar o app. Colocar o celular no lugar e curtir a rádio. Can you feel it tonight? Can you feel it tonight? Can you feel it tonight?